Quando você trabalha, por exemplo, por um tempo, tentando desenvolver, digamos, a sua conta do Instagram e talvez você passe aí um ou dois anos basicamente tentando criar uma conta do Instagram bombadona, com um monte de gente seguindo e ter uma audiência, uma galera que curte o seu trabalho. Quando você faz isso, é legal. Eventualmente, alguma dessas pessoas podem vir a comprar um produto seu lá na frente. Porém, quando vocês fazem isso, vocês precisam entender que vocês não estão necessariamente cultivando compradores. Por quê? O que leva alguém a comprar é uma série de coisas que têm a ver com a maneira como você estruturou a sua oferta. Não é apenas o fato de que a pessoa segue você ou o fato de que a pessoa faz parte da sua audiência. Ela pode fazer parte da sua audiência. Se a sua oferta, se a sua promessa, se o seu conjunto que você está oferecendo ali não for bom, a pessoa não vai comprar. Quando você está num processo que é só de agradar uma audiência e de tentar fazê-la crescer, você pode, de repente, botar uma foto super legal lá no Instagram e olhar e falar assim Ah, que maneiro! Olha, um monte de gente curtiu. Pô, a galera curtiu mais essa foto aqui do que as outras. Então, a gente está acertando no que a gente está fazendo. Pô, que bom! Ah, tapinha nas costas, maravilhoso! E aí, você acha que as coisas estão indo na direção certa. Até o dia que você decide vender. Aí, quando você decide vender, você vê que toda aquela galera que curtiu, que isso, que aquilo... Caraca, ninguém comprou nada! O que aconteceu? Que ninguém comprou nada! E aquela audiência incrível que você fez? O que eu estou querendo dizer aqui? A gente só sabe, de fato, num negócio, se a gente está indo na direção certa ou na direção errada quando a gente tenta vender. Se a gente consegue vender, as coisas estão indo bem. Se a gente não consegue vender, as coisas estão indo mal e a gente precisa corrigir alguma coisa. Não tem outra. Vendeu? Está indo bem. Não vendeu? Está indo mal. Só quando você vende, você realmente aprende alguma coisa. Enquanto você não vende, você vive num incrível mundo da ilusão. Não é porque as pessoas estão curtindo mais ou menos que você vai vender mais ou menos. Essa relação não existe. Então, audiência é um negócio, sim, que tem a sua importância. Mas acreditem, galera, a coisa mais importante que existe é simplesmente tentar vender. Quando o assunto é fazer um negócio, é tentar vender. Não é focar tanto assim em criar audiência. E digo mais, começa a vender ou tentar vender mesmo quando você ainda não tem uma audiência. E a razão para isso é que você quer ter, de um modo geral, muito mais treino em tentar vender do que propriamente em qualquer outro aspecto que seja. Você pega uma pessoa, o cara é jogador de futebol. O que você acha que mais vai fazer diferença para ele ser um bom jogador de futebol? É tentar fazer gol ou é ficar, por exemplo, assistindo vídeos sobre futebol? Não, é entrar no campo e tentar fazer gol. Qual é o objetivo de um negócio? Vender. Se o objetivo de um negócio é vender, o seu treino o tempo todo tem que ser tentar vender. Tentar vender dá mais trabalho, é mais desconfortável do que tentar criar uma audiência. Mas é o que importa, muito mais do que criar uma audiência. Não fiquem nessa neura de só criar audiência. Não caiam nesse problema, porque a audiência sozinha não sustenta ninguém. Inclusive, vocês podem ver mesmo as pessoas que mais vendem na internet. Por maior que seja a audiência delas, vocês certamente vão ver anúncio delas o tempo todo. Porque se elas não fizerem anúncio o tempo todo, elas não vendem ou não o suficiente. Porque ter seguidores e ter audiência não é a mesma coisa de ter compradores. Então, fiquem com isso na cabeça e lembrem-se o tempo todo. Qual que é o treino? Vocês vão vender alguma coisa online? Então, o treino não é vender.